Atrações inéditas te esperam no Galpão Nativo. Espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. De Santa Rosa, o cantor e compositor Adhemar Pereira. O meu lado compositor é bem variado. O Procurso está sempre inovando, sempre... Todo tema é tema, gente. E João Chagas Leite, de Uruguaiana. O que me ensinou a estrada foi essa ânsia, essa vontade de levar a música do Rio Grande, os quatro cantos de Brasil por aí. Galpão Nativo, todo domingo às 10 da manhã e aos sábados às 11 da manhã. Galpão Nativo Galpão Nativo